Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, tô aqui reformando aqui gente Aqui vocês bem sabiam que tinha um murinho, aqui tinha uns pés de cana Por aqui uns pés de planta, só que eu resolvi gente Tirar esse barrinho aqui, pra que eu pôr uma mesa, pra ficar um espaço Aqui eu pôr um telhadinho pra ficar show de bola, entendeu? Gente, aí o que que acontece? Fiz aqui esse contrapiso, fiz meio grosso aqui Depois eu vou passar aqui uma massa e vou desempenar Como aqui eu vou mexer massa por cima ainda, pra fazer toda a estrutura Não alisei bem lisinha ainda não, tem massa ali depois eu vou alisar Aqui gente, olha, aqui tem uma coluninha, vocês bem verem aqui Aqui eu coloquei uma coluninha pra calçar esse muro aqui Aqui eu fiz um concreto, tem um vídeo aqui, assim que é concreto maciço Aqui gente eu coloquei outra coluna Aqui eu já calcei o muro do vizinho Então o que que acontece? Vai ficar três colunas aqui pertinho da outra Três, além do vizinho Aqui eu vou calçar também o muro do vizinho também Tem aqui uma coluna bem forte, só meu amigo que faltou essa coluna aqui, entendeu? Faltou essa coluna aqui, aí o que que acontece? Aí eu tinha aqui uma barra de ferro, falei poxa e agora o que que eu vou fazer? Aqui torcinha torquesa aqui e seu arame, tá tudo na obra Aí eu lembrei gente, lembrei que a Inove sua obra mandou pra mim, isso aqui gente Mandou o Morfix pra mim ó, mandou aqui, pegou o meu endereço Mandou pra mim que o Morfix é um sistema novo de travar ferro Vamos ver aqui gente, se dá certo Vamos montar aqui uma estrutura aqui, meio que na gambiarra aqui Vamos ver se dá certo aqui Olha só, eu consegui aqui uns estribos que eu tinha guardado, certo? Uns estribos ali, consegui uns cinco estribos aqui ali E vamos ver se dá certo Esse ferro aqui gente, por incrível que pareça aqui Esse ferro aqui é novo, é porque no depósito Às vezes fica em contato com a terra Aí ele enferruja um pouco, certo? Mas vamos ver aqui se dá certo, vamos lá Olha só aqui ó, aqui eu coloquei os dois ferros E peguei, fui pôr esses ferros aqui ó, regularizei tudo aqui ó Aqui eu vou tá deixando aqui, vinte e cinco de um pro outro Como é coluna não tem problema, entendeu? Não tem problema, aqui fica um pouco longe porque é coluna Se é viga, aí tem que ser com quinze, com vinte, mas aqui é coluna Lembrando que aqui é uns estribos que eu achei aqui Uns estribos velhos Aí eu vou fazer aqui um teste agora Desse, desse, o Morfix aqui ó O Morfix aqui, me falaram que é muito bom, mandaram pra mim aqui Vamos testar aqui, pra nós ver como é que fica gente Ele é, ele tem pra três oitavos e tem pra cinco dezesseis, que é oito milímetros Aqui ó, nós temos, ele mandaram aqui pra oito milímetros pra mim Mandaram pra oito milímetros e mandaram pra mim também pra, como é que diz? Pra dez milímetros, maravilha, certo? Vamos lá Olha só aqui, vamos testar pra ver se dá certo Olha só, aqui eu pego alicate, põe por baixo aqui ó Aí eu vou, coloco aqui ó Eu tomei sem prática porque eu nunca fiz ó Mas é assim ó, olha que legal gente, maravilha ó Olha só aqui ó, então eu vou aqui de novo ó Coloquei aqui, é que na realidade eu tomei sem prática, olha ó Colocou aqui ó Maravilha gente Aqui eu vou por outro aqui ó Aqui é um produto aqui, inove sua obra Ó, maravilha ó Então Gente, olha só que maravilha pra você trabalhar gente Não, é facinho ó Ó, ó Vou, vou pra cá Essa aqui ó, nas emendas aqui Vem uns aqui ó Vou mostrar pra você aqui Vou pegar aqui dentro Olha só, olha só Vem uns aqui pra emenda, ele é mais largo ó Aonde tem dois assim ó Ele é bem mais largo, você põe aqui ó Maravilha aqui Perdoe a minha falta de habilidade É porque To fazendo o teste hoje né Ó Mas eu gostei Olha ó Então, muito bom Aqui eu vou por Outro aqui ó Gente, olha só Agora gente Acabou aquele negócio da pessoa Ah, eu não tenho prática de montar De montar isso aqui ó Ó Aí eu não tenho prática Agora gente, acabou isso aí Aí, inove sua obra Lançou isso aqui Muito bom gente Maravilha Isso aqui é É outro Ó Maravilha ó Então você vem aqui ó Encostou aqui Isso aqui não requer nem prática gente Nem, nem Ó, ó só Só apertar aqui ó Ó Qualquer um pode fazer agora gente Olha, se vocês quiserem adquirir o produto Portanto O site Da empresa Da inove sua obra Vai ficar no link do Do vídeo, tá bom? Só vocês clicar lá Que vocês vão ter Sem problema aí ó Aqui o Ó só que maravilha aí ó Aí ó Maravilha mesmo ó Esse espinho aqui gente Serve pra O concreto Ó Isso aqui pegar na tábua E não encochar na tábua Certo? Aqui tá um pouco meio difícil Porque os ferros Os ferros Tá tudo enjambrado aqui gente Ó Os ferros tá torto aqui ó E os estribos também É uns mais largos do que os outros Aqui eu peguei uns estribos aí Velhos, certo? Aí ó Ó como é fácil aí ó Peguei uns estribos velhos Maravilha mesmo Eu gostei Ó Aqui ó Encaixou aqui ó Maravilha hein Esse aqui é um duplo ó Esse aqui é um duplo Então vou por aqui ó Agora só não faz ferragem agora Quem não quer gente Esse aqui tá difícil porque Ó Esse ferro aqui ó Ele tá Errado Aqui é só encostar aqui ó Ó E apertou ó Pronto Legal Esse aqui eu vou Aprumar direitinho Que não tava aprumado É que na realidade Eu tomei isso em prática Nunca fiz isso É a primeira vez Lembrei que Tinha ganhado isso aqui Hoje ó ó Ó Legal né? Agora aqui eu vou Eu vou virar aqui ó Eu vou virar aqui ó E vou pôr os outros ferros Olha que maravilha gente Agora aqui ó Virei aqui a coluninha Aí eu vou pôr os dois ferros aqui ó Vou pôr legalzinho aqui os dois ferros Ó Bonitinho Esse aqui ó Ó Coloquei aqui ó Acertei aqui as duas pontinhas aqui Acertei as duas pontinhas com esse aqui Aí eu vou Já venho aqui ó Já venho aqui ó Marco certinho aqui ó Marco certinho aqui ó Marco certinho aqui ó No estribo Aí eu subo aqui em cima ó Encosto aqui O legal mesmo é que vocês tenham um Uma pessoa pra ajudar Então aqui encostei aqui ó Ó como é fácil gente Ó como é fácil aí ó Sozinho aqui quase montando ferro Uma maravilha aqui ó ó Ó Aí eu vou lá na outra ponta E pego o outro aqui ó Pego o outro aqui Pego o outro aqui Encosto Aqui ó Encostei aqui legalzinho Encaixei aqui ó Aí eu venho aqui com a Alicate E só Imprensa Ó Já peguei a prática gente Ó só Já peguei a prática Ó Encaixei aqui ó Viu ó É facinho gente Aí ó Peguei a prática Legal legal Muito bom Aqui de novo ó Ó Encaixei aqui ó Entendeu? Ó só como vai pegar a prática Rapidinho Maravilha Aqui ó Vou pegar aqui um duplo aqui ó Pegar um duplo Esses estilos aqui estão um pouco no meio Ó Peguei um duplo ó E encaixei aí né Então olha só como é fácil ó Ó Maravilha ó Show de bola Aqui ó Aqui eu vou Pôr esse aqui Só encaixou ó Aqui eu tô aproveitando o resto O resto de material Ou sobra de material gente Olha ó Ó Sobra de material porque Montinho ó Então aqui ó Fiz aqui uns estribos Então show de bola Aqui ó Aqui ó Do mesmo jeito A ponta tá certinha aqui né Então eu marco aqui ó Aqui eu venho aqui ó Encostei aqui Ó só Já peguei a prática aí ó Encostei aqui ó Maravilha né ó Rapaz Ó Beleza Aí eu venho aqui Nessa outra ponta aqui ó Pra ficar legal Eu venho aqui Levanto aqui agora Encostei Encaixei aqui novamente ó Isso aqui pra quem não sabe Amar a coluna gente Não precisa gastar arano Não corta as mãos Ó Só encaixou aqui legalzinho ó E Já era Aqui novamente ó Aqui Aqui é duplo né ó Vocês estão vendo que aqui tem dois Tem dois Ferrinho Na emenda Então o que que acontece Eles são duplo ó Ó Eles são mais largos Então eu venho aqui ó Peguei um mais largo aqui Encostei aqui Encaixei ó Ficou legal Então eu venho aqui Encaixei o alicate Ó Ó como é simples Ó Maravilha né Aqui eu vou Encaixar novamente aqui ó Muito bom né gente Olha aí ó Ó Maravilha Aqui eu vou pegar outro duplo aqui Aqui tem uma Aqui tem uma Uma emenda nova Então eu vou aqui Isso aqui é mais fácil do que com arame Ó Deixei aí ó Olha como eu peguei a prática rapidinho aqui ó Muito dez Pronto A minha coluna está Montada Montada Que pena que não tem gente Que pena que não tem aqui sabe o que O restante dos estribos Mas eu vou Eu vou por aqui Ó Agora A coluna está montada Então Depois aqui Eu vou arrumar o restante dos estribos E amar o resto Então aqui eu vou por aqui dentro Do Aqui ó Vou por aqui dentro Vou encher ó Tá vendo aqui ó Esses ganchinhos aqui Vai evitar ó Vai 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 pegar aqui ó Vai evitar que Que o ferro vai direto com o contato no barro Ó Aqui embaixo ó Se aqui vai no barro ó Não vai Não vai deixar encostar Então Uma maravilha gente Obrigado aí Aí nós Sua obra que mandou Mandou pra mim Ficamos por aqui gente Um vídeo muito bom Se puder deixar o seu like aí gente Como eu falei O O site do produto Vai estar na descrição do vídeo Entendeu Se puder deixar o seu like Se inscrever no canal Entendeu Muito bom Indicar com parente Tá bom Se calça se inscrever Ativa o sininho Pra todos os vídeos que aí Vai pra avô Pra avô Pra você Indique aí pros parentes Pros amigos Tá bom Tchau tchau Fui minha gente